Corrente de prata, corrente de ouro E todo dia eu tô com kit novo A vida não é videogame, mas eu sou rockstar No colo do seu chefe danada pode sentar No colo do seu chefe danada pode sentar Senta, 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 que eu vou catucar Senta, 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 que eu vou catucar Não teme-se bem, eu, moleque, rapista